Eu tenho o prazer de conversar agora com Cláudio Perpó, presidente da JP Morgan, aqui no Fórum de Economia e Finanças da Ampsia. E qual a importância desse evento para a pequena e média empresa? Bom, eu acredito que é uma oportunidade única ter em Porto Alegre a painelista do calibre dos que a gente está tendo agora aqui, para mostrar para a pequena e média empresa que eles são de fato a máquina de crescimento desse país. O Brasil vai voltar a ser grande, vai voltar a ter uma importância fundamental no cenário mundial quando a pequena e média empresa, tendo acesso a recursos, tendo acesso a crédito, conseguirem aplicar as boas práticas de gerenciamento que as grandes empresas hoje em dia já fazem. dentro desse cenário mundial. Então, eu acredito que trazer aqui pessoas do calibre do Rodrigo Constantino, do Aode e do próprio Kaufman e dividir as experiências que eles tiveram no cenário econômico-político brasileiro, só ajuda isso. Então, fico feliz de poder participar, fico feliz de poder trazer o JP Morgan aqui e acredito que esse é o jeito de fazer. E parabéns para a Amsham de organizar o evento. Obrigada pela entrevista. Nada. Obrigado a vocês. Fórum de Economia e Finanças da Amsham e eu converso agora com o Pedro Valério, que é coordenador de desenvolvimento de negócios. Qual a importância, então, desse evento que está acontecendo hoje dentro do ciclo de decisões? Eu acho que, mais uma vez, a proposta da Amsham mais importante é de levantar a discussão. Então, frente a tantas loucuras aí no cenário econômico, financeiro mundial, o mais importante é promover um encontro que traga pessoas de diferentes áreas, diferentes saberes, que a gente chama, e de alguma forma estar discutindo isso junto ao empresariado. Então, pegar a pequena e média empresa e trabalhar com eles assim, afinal, o que isso tem de impacto no dia a dia? A gente, muitas vezes, que nem os palestrantes comentaram, eu acho que a questão da Grécia, bolha na China, enfim, tudo tem a ver com a Gerdau, RBS, SLC. Mas, não, a gente vê que o impacto imediato e, realmente, assim, o mais importante a gente movimentar é o pequeno e médio empresário. Discutir, então, nesse ano de recuperação da economia, como aproveitar as oportunidades que podem surgir? Eu acho que a gente está trabalhando aí, em 2010, um ano de eleição. Acho que é um momento muito oportuno para a gente, de alguma forma, levantar essas discussões e promover o debate, que eu acho que é o papel da Anshan, promover essa discussão, essa reflexão no âmbito empresarial. E hoje é o Fórum de Economia e Finanças, mas, dentro do ciclo de decisões, temos outros previstos ao longo do ano? Sim. Dia 5 de agosto, a gente vai realizar o Fórum de Marketing e Vendas, depois, dia 27 de outubro, o Fórum de Tecnologia e Negócios e, depois, para finalizar o projeto, o CEO Fórum, dia 24 de novembro. Todos trabalhando com a questão da reforma do pensamento que a Michel propõe. Exatamente. Acho que a questão maior é um novo pensar, dentro de um novo cenário, que a gente precisa de um novo pensar. A gente vê que, por exemplo, no Fórum agora de Economia e Finanças, um dos temas mais debatidos e discutidos foi a educação. Então, a gente, às vezes, acha que fica... Educação não tem a ver com tudo isso e, sim, a gente percebe que é o maior gargalo hoje, sem dúvida nenhuma, é a questão da mão de obra qualificada e assim por diante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. BRDE é um dos patrocinadores do evento da Amstian e eu tenho o prazer de conversar agora com o Celso Bernardi, que é diretor de operações. É um prazer tê-lo no programa. Olha, eu fico muito feliz em participar desse evento, pelas palestras, pelo debate que está sendo proporcionado, da melhor qualidade e, realmente, buscar uma atualização desse grande desafio que vivemos hoje, que é o mercado, que é a competitividade, que é, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos negócios e às finanças, quer das empresas, quer do setor público. A Amixão promovendo essa reforma do pensamento, trazendo novas ideias para as empresas de todos os tamanhos e promovendo o crescimento de todas elas. É um belíssimo debate na medida em que nós estamos aqui. De um lado, focalizando a questão das empresas, os desafios que as empresas estarão enfrentando no futuro e no presente e, de qualquer maneira, também abordando um tema aqui que é muito importante, que é um dos grandes gargalos, infelizmente, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, que é a burocracia e que é a questão que envolve globalmente a educação. E, infelizmente, no meu ponto de vista, dificilmente nós avançaremos se não tivermos capacidade de estimular o professor. A China está fazendo, nesse ano de 2010, uma busca na universidade daqueles talentos que queiram ser professores, que tenham vocação e queiram se dedicar ao magistério. E nós aqui estamos vivendo uma época de grande desestímulo, em que não queremos fazer uma avaliação, não queremos fazer um bom debate, e, de modo especial, introduzir o sistema de mérito para aqueles professores que realmente queiram fazer mais para buscarmos uma educação de qualidade. Portanto, também aqui, a abordagem desse assunto, tanto de ordem econômica, de ordem financeira, quanto da educação, é um acréscimo e enriquece a todos nós. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um abraço a vocês. Fórum de Economia e Finanças da Amshan e eu tenho o prazer de conversar agora com a Od Cunha, economista, que vai participar de um painel aqui no fórum. Qual a importância desse evento para você? Foi um evento que discute os rumos do país, e principalmente aquilo que representa grandes desafios para a área de gestão, de finanças, nesse cenário de incertezas e, ao mesmo tempo, de perspectiva de crescimento econômico forte para o país. ele é importante, ele oferece condições para muitas pessoas, empresários, profissionais, poder aprimorar, entender o mundo que estão vivendo. E dentro do seu painel, o que você pretende passar para o público aqui presente? Eu pretendo falar um pouco sobre o fato de que o Brasil, nesse momento, é visto como um país com grandes perspectivas de crescimento econômico, como uma economia líder, mas que, ao mesmo tempo, vai ter que lidar com um fato ou algo provável que é um cenário mundial relativamente mais adverso do que nós tivemos no passado. E, portanto, isso trará mais incertezas, mais dificuldades. Então, esse é um desafio. De um lado, oportunidades. De outro lado, riscos da economia mundial. E vou falar um pouco sobre quais são esses riscos e qual seria uma agenda de enfrentamento para o país para que ele possa ter um crescimento sustentável nos próximos anos. Nesse ano de recuperação mundial, é muito importante discutir a economia e ver as melhores formas de aproveitar as oportunidades que vão surgir. É, e é importante entender também que nós, na minha opinião, ainda não temos de maneira consolidada uma recuperação da economia mundial. Existem fatores de risco. E essa é mais uma razão pela qual o Brasil tem que enfrentar uma agenda de ações, algumas reformas, que há muitos anos se falam e que ainda não foram implementadas. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.